Melhores momentos treino do Tecnicale. Certo, rapazes? Vamos ver o que vocês sabem fazer. Dê uma chance a eles, Tony. Parem! Como eu vou ter uma chance contra os Superstrikers com jogadores tão ruins? O mascote Muffy seria um jogador bem melhor que qualquer um de vocês. Vocês, ehm, ver horário nobre da TV. Ele é o artilheiro dessa temporada e espera aumentar seu número de gols no jogo contra o Tecnicale em Los Angeles. James, como é que você faz isso semana após semana? Ver? Eu chamo isso de Azona. Azona? Será que você pode ser mais específico? É quando todas as peças do quebra-cabeça se encaixam. Habilidade, treino, disciplina, trabalho em equipe. É isso que eu chamo de Azona. Que maravilha. E como é que você entra nessa zona? Eu não faço ideia. Simplesmente acontece. E aí eu me sinto... Invencível. Eu tenho certeza que muita gente adoraria entrar na sua cabeça para descobrir que tipo de zona é essa. É... Entrar nessa cabeça e roubar a zona para o meu time. Hahahaha... Super Strike House! Animação Suspensa. Versão Brasileira DPN Santos. Ah, senhor Shakes! É um prazer enorme recebê-lo aqui no Chateau Marchand! Valeu, cara! A chave do seu quarto. Ah, desculpa, mas não é esse quarto não Os quartos sempre tem o número das nossas camisas Não, este é o número do seu quarto Não, não temos esse número no nosso time Não Shanks, por acaso tá dando trabalho de novo? Desculpa, viu meu senhor, mas nosso amiguinho aqui ainda não se acostumou ao confuso horário Sejam bem-vindos a Los Angeles Boa sorte contra o Tecnicali Blá, 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 blá Foi um erro muito besta, Shanks Talvez haja alguém importante hospedado no quarto 10 Não, eu tô no quarto 20 Você é um cara supersticioso, Shanks É como todos os outros quartos Você tá na zona, Shanks A zona do super astro orgulhoso e arrogante Ignora os palhaços, Shanks Eles sabem que é a zona real Todos os grandes atletas entram nessa zona em algum momento Fica frio E vê se não esquece do treino especial de amanhã, seja lá o que for isso É, o Tony Verne e os seus jogadores limitados não vão levar esses três pontos em cima da gente Sweet Ron Nevit Astro do rock? Astro do cinema? Bom, hoje a Sweet Ron Nevit vai ser o quarto de um astro do futebol Oh, estranho Sonhando na Califórnia? Isso não é um sonho, Shanks Professor? Eu mesmo O seu professor Onde estamos? O que tá acontecendo? Você está na Fantástica CRV A Super Câmara de Realidade Virtual Uou, beleza Isso é demais E como funciona? Você está suspenso numa bolha de gel no nosso local de treinamento E vai parecer que você está jogando futebol num campo de verdade Tá bom Ah, mas por quê? Porque os meus jogadores Quer dizer, os seus companheiros Vão se beneficiar tremendamente desse exame cerebral É incrível Vamos descobrir qual parte do seu cérebro controla a zona E vamos estimular essa parte dos outros Super Strikers durante o jogo Os outros não precisam de ajuda Todos são incríveis Por isso somos o máximo Nós somos o Super... Pare! Quer dizer, você está certo, Shanks Mas imagine se compartilhássemos nossas habilidades Do que você precisa para recriar a zona Ah? De uma bola? Ativar bola Legal! Oitocentos e quatro Ou seria novecentos e quatro Não tem nada de especial nesse treino Professor, não pode culpar a gente Toda essa conversa sobre zonas, aparições na TV, capas de revista E subiu na cabeça do Shanks Eu confiei em vocês para mantê-lo focado Mas foi o que fizemos Nós deixamos ele no quarto ontem à noite E ele ficou super estressado com a troca do quarto Troca? Parem tudo! Ótimo, valeu Seja lá o que tenha feito O Shanks devia ficar no seu quarto O 10 Não, não, professor Alguém mais importante até mesmo que eu Já estava no quarto 10 Mesmo? Vamos verificar isso Você tomou chão? Aqui o técnico do Super Estragas Olá, professor Bom dia Como vai o treino? Posso falar com a pessoa que fez o nosso check-in ontem à noite? Sim Claro que sim, professor Passe o livro do check-in Não, talo de Shanks O livro do check-in Só um momento, professor Não há nenhum nome aqui Ah, eu acho que não sabemos quem os recebeu na noite passada Isso é muito irregular Que nem eu Eu também não sou muito regular Onde você está, Shanks? Preciso de um adversário Ativar, Scarra E aí, Shanks? Legal te ver, hein? Eu só quero te falar o quanto eu te admiro como jogador, cara Professor, por que ele está tão estranho? Ah, é? Claro, ele está sendo simpático comigo Eu adoro você Ah, é claro É que você e o Scarra são arquirrivais Mas vamos consertar isso Tá olhando o que, ó, perdedor? Esse é o Scarra Isso não é futebol, professor Não é real A zona é estar no lugar certo na hora certa Diga o que precisa, Shanks Vamos tornar o ambiente exatamente como você quer Para recriar a zona Tá, beleza Adicionar linhas Sim Adicionar gols Feito No estádio Pronto Todo o time do Invencível United Agora a vitória será minha Nossa Agora, continue Eu vou observar de fora Quando os Superstrikers nos enfrentarem Vão ter que lutar contra onze jogadores Onze jogadores na zona 24 horas É o suficiente para declararmos que o Shanks está desaparecido Eu também Eu estou super mal por ter sido tão duro com ele O Shanks sabe lidar com isso Ele também sabe lidar com a fama Alguma coisa aconteceu O que foi? O cara joga comigo Eu conheço ele muito bem O que devemos fazer? Vamos para onde ele foi visto pela última vez Não se preocupe, Shanks Nada vai me impedir de encontrar você Ei, esse quarto é muito melhor que o meu Instalações de luxo Tudo é automatizado Uma bela vista Por fora e por dentro Mas a melhor coisa é essa cama gigantesca Perfeita para um astro do futebol Desculpa, Shanks Eu vou encontrar você Eu prometo Mas primeiro eu preciso tirar uma... No fio mascote Ele tem garras afiadas E pelos longos e azuis Isso, Shanks É isso aí Não Vamos lá, vamos lá, Shanks Francamente, professor Estou achando tudo isso muito estranho Não é assim que eu deveria estar me preparando Para o jogo contra o Tecnicali Mas eu dei tudo o que você pediu Tá, mas não parece real Eu preciso da energia do jogo Preciso da loucura Do barulho Do caos Eu preciso da torcida Tá, por que não falou antes? Agora ficou bem melhor Agora é com você, Shanks Encontre a zona E a glória da Superliga Será minha Para sempre Mas seja rápido O jogo já vai começar Eu amei Essa suíte, Ron Navid Uma passagem secreta O cara pensa que manda na cidade Ele tem uma suíte aqui E traz toda a sua roupa suja Para mim Ei, às vezes eu tomo Três ou quatro banhos no dia Não você, quatro olhos Esse é o Ron Navid? É Muff, o mascote Einstein É a suíte do Tony Van Do Tony Van E eu tenho que levar Toda essa roupa suja Para o estádio Antes do jogo Então eu não posso ficar conversando Você vem ou não? Fica firme, Shanks Eu vou buscar você Ele desapareceu? Ou será que está perdido Em Los Angeles? Faltando poucas horas Para o início de um jogo essencial Para a campanha da Superliga As esperanças de encontrar O atacante do Superstorcas Estão diminuindo Shanks! Shanks! Pessoal, Shanks está aqui no estádio O Klaus e o Lenk começam E Shanks e o El Matador Entrarão em campo Antes que vocês possam dizer É... Fim de jogo? Olha aqui Eu acho melhor vocês voltarem Bem antes disso Aí, El Matador Se vai fazer uma investigação Em território inimigo Eu sugiro um disfarce melhor, viu? Shanks! 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 Mas vai, vai, vai! Esse é pra torcida Isso, a zona está localizada na Associata Futebolata Oi Não tenho tempo para aproveitar esse momento absolutamente genial Professor! Faixa! Você viu isso? Hora de levar os capuzes para o time. Vamos sair agora? Fechou? Agora todos os jogadores do Técnica Ali poderão acessar a zona apertando um botão. Hora do jogo, Muffy. Vamos para a lateral do campo. Como que ser, seu lunático? Bem, o show tem que continuar. Com licença. Estou passando. Professor! Estou com a mesma sensação de antes. Não se preocupe, Shakes. Eu juro que eu vou tirar você daí. Tá bom. Agora, hora de lutar. Comece o jogo e os Super Strikers já estão no ataque. Parece que vai ser outro jogo fácil contra o Sofrível Técnica Ali. O Strikers tem a bola bem posicionada no campo adversário, mas o ataque reserva ainda tem muito trabalho. E eles jogam com estilo. E o gol está aberto para o Lenk. Alguém surgiu do nada. Caramba! Foi o Chucky que apareceu. O que deu nele, Mac? Agora eu entendo por que o Tony estava tão obcecado com a zona. Isso é incrível! 1 a 0 para o Técnica Ali. Os jogadores do Tony Verne tiveram um momento de brilhantismo. E é mesmo o Técnica Ali? Isso! Isso! É isso! Eu adoro esses joguinhos antigos! Fim de jogo! Ah, que pena! Perdi! Vamos voltar para o jogo! Vamos lá, é um atador. Cadê você? Sua bolha estúpida! Prepare-se para ser destruída! Como eu vou fazer isso? Eu não sei, mas... Uou, Muffy! Você é o cara! Prepare-se para se livrar do gel! O Estregas perdeu sua dupla de ataque titular. E o Técnica Ali se encontrou em campo. A situação está preta para os homens do professor. Falou tudo, Matt. Eu nunca vi o Técnica Ali jogar tão bem. O que quer que seja a zona, eu tenho certeza de que o John J. Johnson Jr. está nela agora. Gol! Parece um episódio do Além da Imaginação. Primeiro o Superstriker jogando bem pior que o Técnica Ali. E agora sua torcida aplaudindo um gol do John J. Johnson Jr. Não estão aplaudindo gol, Mac. Mas o retorno do El Matador. Junto com o mascote do Técnica Ali? El Matador. Já era a hora. O que está acontecendo aqui? Sou eu, professor. Shanks, mas o que é que você está fazendo aí? É uma longa história, mas eu acho que eu sei o que o Tony está tramando. Parece que o mascote do Técnica Ali mudou de lado. O quê? Tá, Murphy. Tudo bem. Eu não me importo. Traitor. El Matador entra em campo. Olé! E já faz toda a diferença. O que foi isso, Fredal? É o goleiro do Técnica Ali. Uma jogada incrível do goleiro. De qual deles, Fredal? Não, do goleiro. Que constrangedor. Olhe, não é o goleiro. É o capuz dele. Se o que diz é verdade, se for mesmo possível, o Tony pode fazer qualquer jogador que ele quiser alcançar o seu nível. É, eu só tenho que descobrir um jeito de vencer o meu próprio jogo para derrotar o Técnica Ali. Será que o Técnica Ali vai consolidar a vitória agora? Não, desta vez, Fredal. Eu não entendo. O John J. Johnson Jr. estava na zona antes. Por que ele não está agora? E por que o Tony está jogando videogame num momento como este? Ah, professor? Explique. O Indutor só pode ser usado uma vez em cada jogador. A carga necessária para ativar a Sociata Futebolata drena toda a energia dos capuzes. Então, pelo que eu estou vendo, tem um jeito da gente diminuir o desempenho deles. É claro que tem. Nós vamos acabar com o plano do Tony. usando um jogador de cada vez. Só restam três. Isso é tudo o que eu preciso para dar uma lição no traidor do mundo. E daí, vencer os Superstrikas, certo? É, isso. Tanto faz. Isso tem que funcionar. A estratégia dos Superstrikas é bem estranha. Parece que estão pedindo para o Técnica Ali atacar. É, essa é a nossa chance. É como se os olhos de águia lessem a mente do Técnica Ali. Ele passa pelos jogadores como se fossem cones de trânsito. Pena que estão levando ele para fora do campo. É isso aí, está funcionando. É, mas o Tony ainda pode ativar a zona mais uma vez e o nosso tempo está acabando. Acho que sei como fazer o Tony desperdiçar seu último lance. Seu Muffie estúpido, eu nunca gostei de você mesmo. Cara, eu vou mostrar... Oh, Muffie, eu sabia que você voltaria para mim. Superstrikas! Superstrikas! Agora o macote do Técnica Ali está animando a torcida dos Superstrikas. Parece que o Tateu Sted não está tendo problema com os cadarços. Superstrikas! Superstrikas! Muffie! É isso aí, gente. O Técnica Ali está oficialmente fora da zona. Vamos mostrar para eles como é que é a zona de verdade. E eles barcam mais um. E fazem o terceiro. Não estou gostando nada disso, Venda. O Superstrikas está atacando o mascote do Técnica Ali. Não estão atacando, Muffie. Na verdade, esse não é o Muffie. É o Sheik. Ele está ótimo. Vocês conseguiram! Mas agora eu preciso é tirar essa fantasia. Eu me sinto tão enganado. Tão sozinho. Bom trabalho, cara. Bom trabalho, meu amigo. Quer dizer, então, que a zona continua sendo um segredo, não é, Sheik? Com certeza. O Tony provou que não se pode controlar a zona porque ela não está aqui. Ela está aqui. Finalmente, você vai poder descansar no quarto 10, Sheik. É, vai ser um descanso merecente. Sai, sai, Sheik. Ei, mas essa é... A suíte do Tony Vern. É, eu sei. Passa essa roupa do Muffie e todas essas suas roupas fedidas aí. Eu vou dormir no chão e mandar a roupa para lavar. ah... Ah... ah 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 Abertura